A nova cara do sapo está cheia de novidades. Resultado de um projeto que leva já mais de um ano. Vai tirar partido da evolução tecnológica, explorar novas formas de apresentar conteúdos. Estes vão, aliás, aumentar na home page, com áreas temáticas melhor identificadas, mais ricas e interativas. O utilizador vai poder verificar o e-mail, o mural do Facebook, os links favoritos. Dar-se-á destaque ao que de melhor se encontra nos blogs ou no Twitter, ou noutros espaços amadores. Entretenimento e utilitários, cinema, espetáculo e música serão bastante reforçados. Tudo junto vai significar também um enorme salto tecnológico, com a página principal do portal. Adaptar-se com facilidade a diferentes tamanhos de ecrã, diferentes funcionalidades. Os desafios são imensos, para lhe dar uma ideia. E por isso é que um projeto destes demora, sensivelmente, um ano a realizar. Envolve, em primeira instância, analisar os requisitos das áreas do próprio portal. Uma noção muito clara de qual é a nossa audiência e qual é o nosso target. E depois de ter toda esta informação, partimos, de facto, para um conceito. E por fim, passamos para a implementação técnica, onde aí, de facto, tentamos imprimir aspectos de inovação mais ligados às tecnologias web e à evolução que as plataformas tiveram nos últimos tempos. Também por ser um processo que se percebe porque é tão demorado, o portal SAP não muda a face da página principal com muita frequência. Tipicamente, a mudança acontece apenas de dois em dois anos. E a razão será, sobretudo, porque a audiência não gosta de mudanças frequentes, porque o consumo de conteúdos na internet aparece muito ligado aos hábitos criados pelos utilizadores. A nova home page do portal foi, por isso, também pensada para resistir ao tempo. A nova home page, nesse sentido, vai nos dar mais flexibilidade do que as home pages anteriores do SAP, porque nós já a desenhámos para ela ser muito mais modular. Ou seja, sem necessitarmos de mudar a arquitetura de base, o conceito de base da página, nós vamos conseguir tomar decisões ao longo do tempo que nos vão permitir adicionar novos tipos de conteúdos que hoje podem não aparecer com o lançamento e novas zonas interativas, sem que, para isso, tenhamos que mudar a home page como um todo. E, portanto, nesse sentido, nós esperamos que ela seja ainda mais resistente ao tempo e que nos dê mais flexibilidade para poder responder a requisitos novos e a novos conteúdos e a novas áreas que nós queremos criar dentro da página. Uma nova página que veio para ficar e, por algum tempo, é então o que vão poder encontrar os cerca de um milhão de utilizadores que o portal registra diariamente e que há 16 anos ajudam a fazer do SAP o projeto de internet líder em Portugal. Amém.